Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra ria com mais de mil Ver o Zé Norte a tirar de granadeiro E a moçada do guerreiro tira fogo sem luzir Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra ria com mais de mil Ver o Zé Norte a tirar de granadeiro E a moçada do guerreiro tira fogo sem luzir E a menina da brincade ané Com a mulher e café sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando o bolo outro dia tem buchada e com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra ria com mais de mil Ver o Zé Norte a tirar de granadeiro E a moçada do guerreiro tira fogo sem luzir Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra ria com mais de mil Ver o Zé Norte a tirar de granadeiro E a moçada do guerreiro tira fogo sem luzir Eita menina, é hoje que eu amo esse dia nesse arraial gostoso Simbora E acho do navio, corre pro pajaú O rio pajaú vai despejar no São Francisco E o rio pajaú vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas e desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direitinho pro rio Júlio do navio Reber o meu brazinho Fazer minhas cassadas Ver as pegas do boi Andar nas matejadas Turma e ao junto Chuchalha E acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada O cordeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O cordeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o forró continuou